Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a proposta do Campos Neto de criar um PIX internacional aqui na América Latina. Segundo ele, seria uma alternativa a outra proposta, que é a proposta de você ter uma moeda única que o Lula estava querendo e coisa e tal. De repente você ter o PIX internacional resolve esse problema. Pode ser uma coisa boa? Pode ser ruim? O que é melhor dessas alternativas aí? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Lula, Ancap do Multiverso, o Estado é meu pastor e nada me faltará e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o Campos Neto estava numa palestra falando sobre o PIX e sobre o novo CBDC do Brasil. Vocês sabem, né? O Brasil está desenvolvendo uma digital currency, uma moeda digital de banco central. E ele estava falando sobre isso e ele falou que, poxa, talvez a alternativa à moeda comum do Mercosul seria o PIX. Qual que é o sentido disso daqui? Bem, qual que seria o objetivo de uma moeda comum no Mercosul? Facilitar trocas, compra e venda entre pessoas nos diversos países, né? E isso, de fato, é algo que é positivo. Eu falei sobre isso quando a gente estava com esse papo de criar uma moeda comum da América Latina, criar uma moeda comum do Mercosul. Eu falei pra vocês, uma moeda comum não é algo ruim. Olha como é que acontece lá na Europa. É muito simples. O euro vale um monte de países. Você pode ter euro, pode gastar em Portugal, na Espanha, na França. Você começa a ter uma vantagem muito grande na hora de fazer compra em outros países. Agora, o PIX em si também é uma forma muito simples de você fazer negócio. Você pode fazer o pagamento com o PIX de forma muito rápida, imediata, funciona muito bem. E aquele negócio, ah, mas as moedas são diferentes. Ok, você faz uma taxa de conversão oficial, uma taxa de câmbio oficial e pronto, não tem problema. Você compra coisas no Chile, na Argentina, onde quer que seja, só faz a conversão pela taxa de câmbio e você paga automaticamente pelo PIX e funciona tudo bem. Parece que, inclusive, já existem acordos ou conversas com o Uruguai, a Colômbia, o Peru e o Equador. Já tiveram reuniões bilaterais com o Brasil. Parece que o Chile também está querendo se colocar justamente para aprender a tecnologia do PIX e integrar o sistema, de forma que você possa, aqui do Brasil, comprar alguma coisa lá no Chile pagando com PIX. E realmente é uma coisa que oferece muitas das vantagens de uma moeda comum. Você tem uma agilidade muito grande para fazer esse trânsito de moedas. É algo positivo, sim. Agora, isso substituiria a moeda comum? Na verdade, não. Por quê? Porque a grande vantagem da moeda comum é que você teria uma estabilidade de preços em todo o continente. Você teria uma coisa que vale R$10 aqui, vale R$10 em outro lugar também, vale R$10. Então, você tem um preço uniforme no continente todo. Então, seria ainda mais fácil do que isso. Mas não tenha dúvida que já é um passo, digamos, intermediário. Você está caminhando nesse sentido. Então, você vai ter uma agilidade na compra melhor, embora não chegue a ter o preço equalizado. Vai ter que ter aí uma conversão de câmbio no meio do caminho. E é aquele negócio. Na verdade, isso tem uma outra vantagem, que é que mantém um certo isolamento dos países. Porque, justamente, como a gente viu, o grande problema de você ter uma moeda comum a vários países é que se um desses países começar a agir de forma irresponsável, a gastar mais dinheiro do que arrecada, rapidamente isso vai gerar uma crise fiscal que vai abraçar todos os países que têm aquela moeda. Por quê? Porque eles desvalorizam toda a moeda. Então, esse é o grande problema. Você vê a Europa. A Europa é um monte de países de primeiro mundo, muito organizados. A maior parte deles já tem um equilíbrio fiscal bastante razoável, se comparar com os países aqui da América Latina. E mesmo lá, eles tiveram um problema. Quando a Grécia teve a crise lá, Portugal também teve um aperto, a Itália. Já teve vários países que tiveram desequilíbrios fiscais sérios lá, e o pessoal passou aperto lá, né? A Alemanha teve que ajudar e coisa e tal. E isso num continente em que a maior parte dos países está equilibradinho, tem a questão fiscal equilibrada. É todo mundo bem rico e coisa e tal. Imagina aqui na América Latina, que é um bando de gente pobre pra tudo quanto é lado, e um governo que gasta dinheiro pra caramba, que não tem nenhuma preocupação com a questão fiscal, que adora populismo. Amigo, é a receita do fracasso você fazer uma moeda comum aqui. Por quê? Vamos supor que faça uma moeda comum do Brasil com a Argentina. A Argentina vai querer o quê? Vai querer gastar mais dinheiro porque sabe que agora essa moeda desvaloriza menos, né? Ela fica mais estável. Porque agora, quando a Argentina gasta demais, ela está desvalorizando uma moeda que é um PIB muito maior. Mas, em última análise, isso quer dizer que nós, brasileiros, vamos estar pagando pela gastança dos argentinos, porque a gente vai ter uma inflação mais alta por aqui pra compensar o que eles vão ter de inflação mais baixa, né? Ou seja, não tem jeito. Moeda comum é uma merda. Talvez o PIX seja um caminho intermediário bem interessante nessa história. Ele realmente facilita o comércio na América Latina e não requer essa exposição indevida de uma moeda à outra. Cada país continua com a sua moeda, cada um cuidando aí das suas fraldas, né? Pra não vazar merda. E você fica menos arriscado isso daí. Apesar de que é aquilo que eu falo também, né? Essa preocupação seria uma preocupação muito grande na época que o Brasil tinha um governo decente e a Argentina estava na merda. O problema é, com o governo Lula aqui no Brasil, eu não sei não, não sei nem se faz diferença, porque você acha que o real vai durar mais quanto tempo? Um ano? Dois? Daqui a pouco o Lula já começou a gastar demais. Ele já está fazendo isso, já está ameaçando quebrar o equilíbrio fiscal. Então, daqui a pouco, já vamos estar com inflação de 100% aqui também. Aí, pronto, a gente faz moeda comum, faz o que quiser, porque não vai fazer diferença mesmo. Vai ser todo mundo gastando à vontade, inflação descontrolada pra tudo quanto é lado, né? Enfim, eu acho ideal isso daqui. Acho um meio termo razoável em relação à proposta do Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.